Fala galera, beleza? Olha só, neste vídeo vou estar orientando a você como colocar o triângulo na forma correta. Nós sabemos que em viagens aí pelo Brasil pode acontecer um imprevisto, uma pane no motor ou até mesmo um pneu furado. E aí é o momento de nós usarmos o triângulo. Então você sabe como colocar o triângulo da forma certa? Eu já presenciei várias vezes nas viagens que já fiz, motoristas profissionais, inclusive colocando o triângulo pregado no fundo da carroceria do caminhão ou pregado na janela do ônibus e aí achando que ali está seguro de que todos que passarão ali vai ver que o carro dele está com problema. Só que o triângulo, a função dele é informar que algo está acontecendo adiante, de que tem um carro, tem um obstáculo, tem alguma coisa errada. Então é para você manter a atenção, maneirar na velocidade, para assim você passar de uma forma segura ao lado do carro que está com problema. Então o que acontece? Por isso também que eu indico não fazer manutenções próxima do dia da viagem, porque pode acontecer um imprevisto desse aí. Para que não aconteça, o ideal é fazer manutenção com alguns dias de antecedência. Ok? Vamos lá. Então, o triângulo você coloca ele de acordo com a velocidade da via. Por exemplo, a via é 60 km por hora. Quando você for parar o carro, deixa o carro lá e aí você vai contar do carro 60 passos para trás. Se for 80, 80 passos. Se for 100 km por hora, 100 passos atrás. Você coloca o triângulo. Por quê? Porque a velocidade dos veículos que vem, ele tem que ver o triângulo bem antes do seu veículo. Então, para que não aconteça uma tragédia, se for uma curva, você vai contar esses passos da curva para trás. Se for 60, da curva para trás, você vai contar os 60 passos e colocar o triângulo. E outra dica. E se não tiver o triângulo por algum motivo, não está lá no veículo, ou você esqueceu em algum local, o que vou utilizar para sinalizar o acidente ou que o carro está parado? Galhos de árvores. Por isso que é sempre bom você estar levando em seu veículo algum facão para que em uma emergência você possa estar utilizando, cortando galhos e colocar também na mesma distância do triângulo para que assim evite maiores acidentes. Muita gente faz isso. Errado. O carro vai parar, não sabe colocar o carro para o lado, no acostamento, ou se não tiver acostamento, o máximo possível para o canto da pista para que você não obstrua a via e não provoque um acidente. Outra coisa, se afaste do veículo. Não fique curioso, olhando, vendo se vem carro, se vem outra coisa. O ideal é que todos saiam do veículo e fiquem em um local seguro, distante do veículo, para que no caso de um acidente estarão seguros. Porque tem muitos casos que eu já vi aí de pessoas ficarem observando ao redor do carro, passeando ao redor do veículo e isso vem o outro veículo de lá para cá desavisado. Muitas vezes pelo triângulo também está de uma forma errada e aí aconteceu uma tragédia. Galera, eu vou pedir para vocês aqui de coração, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dê um like, comente algo que você já viu, alguma situação dessas que eu falei aqui, ok? Se inscreva no canal. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui e se inscreva no canal. Dê essa força aí, ok? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.